Olá, queridos! Já estamos aqui para a nossa live com um tema muito especial dentro do universo feminino para falar não apenas sobre beleza, sobre como nos vestir, como nos maquiar, como cuidar do nosso cabelo, como escolher uma cor, uma tintura adequada, ideal para o nosso tom de pele. Não apenas sobre esses acessórios importantes, para nós mulheres nos sentimos ainda mais plenas, porque isso faz parte do ser feminino em todas as culturas e desde todos os tempos. Mas vamos falar sobre identidade, sobre nos conhecermos e nos amarmos como Deus nos fez, como Ele nos criou. E para isso tem uma música que o Senhor me deu há muito tempo. Eu estava na sala do nosso apartamento, quando nós éramos recém-casados, eu e o Gustavo morávamos ali num apartamento bem pequenininho e o Senhor falou comigo, sente na mesa e olhe para uma das cadeiras aqui à mesa e pense, imagine uma menininha como se fosse você criança, o que você gostaria de cantar para ela? Ou melhor, o que você gostaria que tivesse sido cantado sobre você quando você estava crescendo? E assim nasceu uma das músicas mais marcantes do nosso ministério, o Crianças Diante do Trono, que marcou toda uma geração e continua ministrando sobre filhos, filhas de todos os que cresceram ouvindo e cantando essas canções. Já sabe qual é a música que a gente vai começar cantando hoje? E depois a gente tem um super bate-papo com uma mulher incrível que vai nos ajudar a entender ainda mais sobre o visagismo e tudo o que diz respeito ao resgate desse valor, dessa autoimagem que nós podemos ter com o olhar do Criador sobre nós. Já sabe qual é, né? Vou dar play aqui para a gente cantar junto, hein? Me ajuda aí do outro lado. Me conhece? Essa música acho que é a mais tocada dos aniversários das meninas, com um, dois, três, quantos aninhos foram, não é? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Os seus cabelos desenhou Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Que tal você mandar esse aviãozinho Chamar as amigas Quem sabe até mesmo sua mãe, irmãs Parentes Tias Primas Pessoal da igreja Do seu grupo de amigas no WhatsApp Chama todo mundo pra nossa live Eu também estou deixando salva Pra abençoar você Que não pode assistir ao vivo Porque o nosso bate-papo hoje Vai ser muito edificante Vai construir realmente Nosso alto valor A forma como a gente se vê Valorizando como Deus nos valoriza Cada detalhe da nossa vida Inclusive da nossa aparência Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Linda demais Amada do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Marca as nossas vidas Marca gerações E antes de eu chamar De eu chamar Nossa convidada de hoje Para o nosso bate-papo Para nós mulheres Para nós meninas Eu queria ler aqui Um texto da Bíblia Que está em 1 Pedro Capítulo 3 E eu vou ler aqui A partir do verso 1 Até o verso 5 Olha que interessante Do mesmo modo Mulheres Sujeitem-se A seus maridos Afim de que Se algum deles Não obedecem A palavra Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento Da sua mulher Observando A conduta Honesta E respeitosa De vocês Verso 3 A beleza de vocês Não deve estar Nos enfeites exteriores Como cabelos trançados E joias de ouro E roupas finas Pelo contrário Esteja no ser interior Que não perece Beleza demonstrada Num espírito dócil E tranquilo Que é de grande valor Para Deus Pois era assim Que também costumavam Adornar-se As santas mulheres Do passado Que colocavam A sua esperança Em Deus Hoje nós vamos falar Sobre tantas coisas Que nos atraem Meninas Como moda Estilo E também Sobre a nossa identidade A forma como Deus nos criou Que já aponta Para aquilo que fica Melhor na gente Cores que combinam Com a gente Estilos de cabelo Corte Penteado Os adornos As roupas Isso tudo faz parte Da mulher Não somente brasileira Mas em todas as culturas Em todas as épocas Em todas as gerações A gente lê lá na Bíblia Como que Isaac Quando foi casar Com Rebeca E propôs a ela O noivado Ele enviou joias Para ela de presente E olha Eu vou falar uma coisa Um pouco polêmica Mas está lá Escrito que naquela cultura Ele mandou piercing Para o nariz Para todas as partes Orelha De Rebeca Anéis até Para os dedos Do pé dela Tornozeleira Pulseirinha Tudo Colar Ou seja Nós mulheres Olhamos até Nas tribos indígenas As mais distantes A gente se colore A gente se pinta A gente se enfeita A gente embeleza A vida Do mundo Não é Ao nosso redor Mas a palavra Que nós acabamos De ler Fala Que a verdadeira Beleza Está na nossa vida No nosso ser Interior Porque o que Que adianta Uma mulher Está toda Emperequetada Como se diz Mas ela tem Um coração Amargurado Ela tem um coração Angustiado Um coração azedo Ou as palavras Dela São cheias Carregadas De amargura Ela não tem Um sorriso Sincero Brilho nos olhos A própria Bíblia Em provérbios Diz que o coração Alegre É que aformoseia O rosto Então por mais Que a gente Tenha que se cuidar Que a gente Tenha que curtir Se pintar Pentear os cabelos Andar cheirosa Andar bonita Cuidar da nossa Aparência Faz parte De cuidar Da nossa autoestima Da nossa identidade Feminina Muito mais Nós precisamos cuidar Do ser interior E é tão interessante Que o apóstolo Pedro Chega a dizer Ele liga isso O espírito Dócio E tranquilo Que é de grande valor Para Deus Ele liga isso Ao comportamento De mulheres Que vão ganhar Até maridos Não crentes Só de eles Observarem A conduta Respeitosa E o procedimento Honesto Dessas mulheres Mulheres Que são dóceis Mulheres Que respeitam Com suas palavras E com seu modo De agir Que levantam Os homens E todas as pessoas Ao seu redor Com encorajamento Com bom ânimo Mulheres Que são realmente Lindas Por dentro E por fora Eu sei Que existem Culturas Dentro da própria Igreja evangélica Que pegam Esse texto Por exemplo E usam como Um motivo De não adornarem A mulher Mas não é assim Que nós entendemos Quando nós lemos Esse texto E compreendemos Que ele não está Proibindo O uso de adornos Ele não está Proibindo Que a mulher Se enfeite Mas está alertando Para que não sejam Os enfeites E os adornos A maior expressão Da beleza Dessa mulher E como a gente Já falou aqui Nós sabemos Que isso não sustenta A beleza De nenhuma mulher É só ela abrir a boca É só a gente observar As suas palavras Ou sua conduta Que a gente vai notar Rapidamente Se ela realmente Uma mulher Virtuosa Que Deus nos abençoe Meninas Para sermos lindas Por dentro E por fora Com a nossa conduta Mais uma vez aqui Com um procedimento Conduta honesta Conduta honesta E respeitosa A partir de então Das minhas roupas Do meu closet Do meu cabelo Das minhas unhas Da minha make Nath Você me abençoe Oi Ana Paula Tudo bem Ana Ai Nath Eu estou muito feliz A gente estava planejando Fazer esse bate-papo Há tanto tempo E você assim Como eu sabe Que a nossa conversa Tem muito a ver Com esse ser interior Que vai refletir No exterior Tem muito a ver Com a identidade Com até mesmo O projeto de Deus Para nós Eu queria que você Falasse Aquelas coisas Que me impressionaram Tanto enquanto Você media meu rosto E olhava A cor dos meus olhos Ai você me abençoou Tanto Nath Abençoe as meninas Que estão nos assistindo Ah depois De tudo que você falou Ana Será que eu ainda Tenho alguma coisa Para falar Porque tudo que você falava Eu ia concordando Eu falava Gente Ih meu ring light Deu ruim aqui Mas tá bom Não Tá bem iluminado Sim Eu tenho certeza Que você tem muito Para acrescentar Nath Conta para a gente Então Então é o seguinte Gente O atendimento Que eu fiz Com a Ana Paula É a consultoria de imagem Que vocês já viram Aí todo mundo falando Né Ana Eu costumo explicar Ana O seguinte Que todos os traços Que nós temos No nosso rosto É como se o cérebro Estivesse olhando Para a pessoa Mas ele não está Vendo muito bem O rosto lá Ele está calculando Porque Deus fez as coisas De um modo Tão perfeito Que colocou No nosso rosto É Todo O nosso temperamento Tá tudo aqui Os propósitos Que ele criou Para a gente Né Tá tudo No nosso rosto Como assim Então Como assim Vamos lá Quando a gente olha Né Para uma pessoa O que a gente tem De maior informação Sobre ela Tá no rosto Então por exemplo A pessoa que fala Para mim assim Nath Não tenho estilo Não sei qual estilo Que eu tenho E tudo mais Falta Se você tem rosto Você tem estilo Porque no rosto Estão as nossas cores Subtom Tão e subtom Da pele Né Estão As nossas texturas Textura de cabelo Textura de pele Estão Os nossos traços Então Tem gente que tem O olho bem arredondado Tem gente que tem O olho mais amendoado Outros tem O olhinho mais Caidinho Sensível Né Então Todos esses traços Do nosso rosto Eles querem dizer Alguma coisa Sobre nós E sobre a nossa Personalidade E eu acredito Muito assim Quando eu comecei A estudar consultoria É Eu comecei a pensar Nesses propósitos De Deus Sabe, Ana? E à medida que eu estudava Mais e mais Eu falava Senhor Será que eu não estou Viajando na batatinha? Ou é Ou isso tudo Tem coerência E é super verdade Isso que o Senhor Colocou no nosso rosto E quando a gente Vai buscando na Bíblia Como você falou Né Deus nos fez A sua imagem E semelhança Ué Se ele é lindo Eu também sou Né Então Eu comecei a Sentir Que tudo está conectado Nada Dentro do propósito De Deus Tem algum fio solto Né Está tudo conectado Com tudo Então Quando a gente Olha lá Para a amiguinha Fazendo a unha Do nosso lado E fala assim Ah, eu quero Uma cor igual a dela Porque na mão dela Ficou lindo A gente bota na nossa mão Dá vontade de pedir Para a Marie Curie Tirar Né Quem nunca Quem nunca Quem nunca Porque cada um de nós Tem um subtom de pele Existem 12 classificações De subtom de pele Está vendo essas palhetinhas Aqui atrás de mim Todas elas São Cada uma Com uma característica Que vai atender A um tipo de subtom de pele A um tipo de pessoa E de personalidade Também Então a nossa paleta De coloração Os nossos traços faciais Os nossos traços De comportamento Estão todos conectados E foram pensados Por Deus Para que a gente pudesse Cumprir os propósitos Dele E transmitir as mensagens Que a gente tem que transmitir Para as outras pessoas Uau Nath Deixa o pessoal De me olhar E lembra da consultoria E fala um pouco Para o pessoal Porque eu lembro Que você mediu mesmo Com régua Os centímetros E tal E você desenhou E você me mostrou O que é que você entendeu Da minha personalidade Ou seja Até do meu ser interior Que se reflete Nos traços Do meu rosto Por exemplo Exatamente Então você tem Esse terço Inferior aqui Bem marcante Com ângulos Marcantes Que o queixo Mostra o seu poder De realização De impor A sua vontade A gente não precisa Impor a vontade Daquele jeito Que a gente acha Que a vontade É imposta Mas com jeitinho Então Por exemplo O seu queixo Quando eu vejo Quando eu vejo que ele tem Um volumezinho maior Ele faz com que as pessoas E você Principalmente Se olhem no espelho E identifique isso Em si mesmo Porque é importante A gente se olhar no espelho E identificar as qualidades Que nós temos Que nos foram dadas Por Deus Então o seu queixo Ele fala Sobre essa força De vontade Sobre esse mover Para que você Imponha A sua vontade Seu ângulo Fala sobre segurança O ângulo Do seu rosto Sobre segurança E credibilidade Certo? E quando a gente Olha para os seus olhos Eu também vejo Uma tolerância grande Com relação aos outros É um espírito Pacificador Ainda que eu não te conhecesse Eu poderia falar Isso Que não é uma pessoa Que gosta de entrar Em embates Mas quando entra Talvez não Não queira sair Sem perder Né? Então Então Essas coisas todas A gente vê Através do que? Distância Entre os olhos A angulação Do maxilar Né? Angulação aqui Do rosto Do queixo O nariz Formatinho do nariz Né? Gente Esse nariz Foi Deus Que me deu Mesmo Viu? Eu tenho uma amiga Cirurgiã plástica Doutora Paulinha Já perguntaram Tanto para ela Se ela fez A minha rinoplastia Só que não Né Ana? Só que não Olha Quero agradecer Ao senhor Né? E olha Quero até abrir Um parênteses aqui Eu acho Que é uma hipocrisia A gente falar Que uma pessoa Não pode fazer Uma cirurgia plástica Para harmonizar Alguma parte Do corpo dela Em que ela Não se sinta Satisfeita Porque senão A gente ia falar Então meu filho Ninguém pode Passar uma maquiagem Ninguém pode Passar uma unha Se você não pode Mudar alguma coisa Ou realçar Alguma coisa Dentro daquilo Que o senhor Te fez Se parecer melhor Então vamos parar Com tudo Né? Então eu acho Que eu quero incentivar Aqui Quem tem uma vontade De colocar um silicone No seio A gente tem aberto Muitas caixas de perguntas Para conhecer as pessoas As suas dúvidas Suas angústias A gente tem respondido Nos stories Eu e o meu esposo Gustavo E tem vindo Muita pergunta Posso colocar silicone? Posso fazer cirurgia plástica? Não é pecado Eu mudar A forma como Deus me fez? Não gente Contanto que você entenda O que a gente acabou De ler aqui na palavra Que não vai ser o seu exterior Que vai realmente Significar a sua maior beleza Né? Mas enfim Voltando aqui ao nariz Até o nariz fala, né? Sim O nariz fala sobre Uma pessoa detalhista Minuciosa Sabe que tem gosto Por coisas delicadas Assim Mais delicadeiras Você está falando isso tudo Só de olhar para o meu nariz Você está acertando quem eu sou Pois é, né? Porque está no nosso rosto Eu digo mesmo, Ana Está na cara E eu penso que Deus fez Isso tudo Tão conectado Para que a gente consiga Olhar um para o outro E enxergar as capacidades Também do outro Enxergar como O outro gostaria De ser tratado Como você vai lidar com a outra pessoa Porque é importante isso A gente saber O que falar com uma pessoa Que não deveria ser dito para outra Então é bom quando a gente pisa em um terreno seguro, né? Porque cada um de nós tem um jeitinho especial De aceitar informações e de lidar com as pessoas E isso está impresso no nosso rosto Está na cara Está na cara Vamos fazer um novo hashtag aqui, meninas Que só a gente que está nessa live Ou quem participar de uma consultoria com a Nath Que vai entender Hashtag está na cara Hashtag está na cara, Ana Você falou justamente sobre cirurgia plástica, né? Então, ah, mexer no nariz Ou colocar um silicone Tudo isso Dentro da consultoria até É importante você se conhecer Porque às vezes a pessoa chega Para mim, né? Numa consulta de consultoria E eu sempre pergunto O que você gosta em você? O que te deixa incomodada? Tem alguma característica? Às vezes a pessoa fala assim Ah, eu não gosto do meu nariz Não curto Aí eu olho o nariz Você viu que eu analiso bem, né? Perfil Frente Às vezes não é o nariz Às vezes é o queixo que falta, sabe? Ou é alguma coisa Outra coisa Que está faltando E ela foca no nariz Porque o nariz está no centro do rosto, né? Então a gente olha bastante para ele sempre, né? Então nem sempre é aquilo que a pessoa pensa, né? Algumas coisas podem... Você já reparou que muitas vezes a cirurgia plástica Ela é a mais bem-sucedida Quando a gente quase não percebe o que aconteceu Porque essa identidade tem que ser mantida Tem que ser preservada Quando uma alteração por cirurgia plástica Ela, na verdade, muda muito a característica da pessoa Ela não é considerada uma plástica bem-sucedida Bem-sucedida Exatamente Porque a pessoa O nariz, né? Ele dita o nosso ritmo Ele está no centro do nosso rosto Então se a pessoa tem um nariz um pouco mais forte, né? E bota um narizinho bem pequenininho Bem delicado Que eu sei que é o sonho de toda mulher Que tem um nariz com mais personalidade, né? Então, quando ela faz isso Ela está alterando o ritmo dela também Sabe? A forma dela reagir com as coisas Porque, vejam bem Pode parecer meio abstrato o que eu estou falando Mas eu gosto sempre de dar exemplo da natureza, né? Quando a gente olha uma flor toda redondinha Com as pétalas redondinhas Um tonzinho de rosinha bem clarinho A gente pensa que ela é Uma flor delicada Ou uma flor exótica? Delicada Delicada E quando eu olho uma flor bem pontuda Com cores vibrantes Com pétalas desiguais As pétalas não são umas iguais às outras Elas são diferentes Mas elas têm harmonia É uma flor exótica ou uma flor delicada? Exótica Exótica Então, a gente Deus, quando criou a natureza Ele já colocou na natureza Essas linhas que transmitem emoções para a gente Então, as cores As linhas da natureza Que Deus colocou ali Já transmitem emoções para a gente A gente, quando olha para um bicho Um coala É todo fofo, né? A gente não vai ter medo de um coala Mas se a gente olha para um crocodilo A gente já fica meio assim, né? Olha, eu não vou chegar perto Porque ali existem mensagens que repelem a gente E no coala existem mensagens que aproximam a gente Tanto em termos de textura Quanto em termos de forma Uma orelhinha Tudo redondinho Curvas suaves Então, isso está também no nosso rosto Porque nós somos parte da criação de Deus E talvez o que a gente mais precise Até porque eu sei Que muitas mulheres Que até já pensaram Ah, se eu tivesse dinheiro Eu faria uma cirurgia plástica Muitas nunca vão fazer O que talvez a gente mais precise entender É essa beleza única Como a gente também cantou aqui Que Deus colocou em cada uma de nós E a gente se aceitar, né, Nath? Eu lembro que quando eu era mais nova Eu não gostava nem do meu joelho Eu custei a madurecer Acho que a música Os Olhos do Pai Ela realmente, como todas as outras Foi primeiro pra mim Pra você primeiro, né? Pra mim primeiro, né? Quem prega, um preletor, um pastor Não é porque já alcançou aquilo Mas primeiro a gente muitas vezes prega pra gente Então, assim, que lindo você falar aí Dessas diferentes flores E do esmalte que a gente olha Ficou bom na outra Então eu quero usar o mesmo Mas o mais importante E mais lindo Numa consultoria Como a que você fez comigo Foi perceber, assim A minha identidade E valorizar isso, né, Nath? Exatamente, Ana Então, cada uma de nós Tem cores, formas E um estilo pensado pra gente Então quando a gente olha o outro É muito fácil da gente se influenciar, né? Ai, a Ana usa uma maquiagem tão linda Vou fazer uma maquiagem igual a dela Que vai ficar maravilhosa Mas a Ana Tem características de subtom de pele Então eu vou dizer logo a sua paleta, né? Porque você já fez, né? Aqui, Ana É inverno frio É inverno brilhante Então, por exemplo O gloss que você tá usando hoje Fica muito bonito pra você Tá? A sombra que você tá usando Que também tem um certo brilho Assim, perolado Eu botei, mas a minha agora Tô sem ring light Também fica muito bem pra você Essa maquiagem mais iluminada Por quê? Porque a sua maior característica É O brilho é vivacidade das cores Tem até um fio de brilho na minha Olha Isso é que é uma cliente empenhada, hein? Ana Paula Eu ainda preciso comprar os brincos médios Que você me recomendou Até isso você avalia, né? Isso Tamanho de brilho Tamanho de colar Tamanho do decote Que você vai usar Tudo pra harmonizar Com o seu tipo de rosto Né? E também com a mensagem Que você tá buscando passar Ah, isso Eu também aprendi com você Conta pras meninas Que legal Outro dia, por exemplo Eu e o Gustavo Fomos gravar um vídeo E eu falei Amor, vamos colocar uma roupa branca Porque eu aprendi que Fala aí, Nath Sobre isso Até as cores O que elas transmitem Sim As cores são importantes Porque A gente se conecta Muito através das cores Né, Ana? Então, olha Hoje eu vim de verde Dentro da minha paleta Tá? E nós temos a mesma paleta Não é, Nath? Somos gêmeos de paleta Somos gêmeos de paleta Mas olha como nós somos diferentes Né? Ninguém diria que Nós temos a mesma paleta De coloração Então a gente vê isso Através do subtom de pele Das características A gente vai passando os tecidos E os tecidos vão fazendo diferença Ali no rosto de cada um Assim a gente tem um parâmetro De comparação Né? Então As cores também Elas transmitem Muitas mensagens Hoje quando eu venho de verde Falar com você Eu quero passar o que Para as pessoas Que estão aqui? Bem-estar Uma sensação De colaboração Eu estou aqui Para colaborar com vocês Para passar informação Né? Eu quero ser aceita Então eu quero transmitir Uma sensação também De esperança Quando Deus criou A natureza toda verde Ele podia ter feito A cor que ele quisesse Né? Podia Por que o verde? Porque o verde É uma cor Que relaxa A nossa retina Olha que interessante Quando a gente chega Num lugar Todo verde Né? A gente está no meio Da cidade E tal Aquele trânsito Vamos para um lugar Que tem bastante verde Quando a gente chega Nesse lugar Que tem muito verde A primeira coisa Que a gente faz É sair do carro Ó Respirar bem fundo Não é? Para aquele bem-estar Todo Entrar dentro de você Para você absorver Tudo de bom Que a natureza Tem para te dar Então quando a gente Usa o verde A gente também Está comunicando isso Que a gente tem Algo de bom Para dar Que nós estamos Colaborando Como a natureza Colabora com a gente Né? E isso traz Uma sensação boa De esperança E isso Como será Que eu escolhi Essa cor Eu falei assim Eu quero uma cor Forte Talvez Eu inconsciente Eu tinha algum motivo Me lembra aí O que será Que eu tinha em mente Que nem eu estava sabendo Então Você está com um tom De vermelho Né? É um cereja Um vermelho Cereja Linda essa blusa Né, gente? Maravilhosa Essa blusa Da Cis Brand Ah, eu vi Essas fotos Que é R, irmã Estão linda Adorei Então O vermelho É uma cor De persuasão Né? Forte E hoje Você falou Muitas coisas Importantes Para as mulheres Antes de eu Entrar aqui Né? Sobre A nossa Identidade Sobre O que Deus Diz na Bíblia E que Algumas pessoas Interpretam De forma errada Né? E na verdade Deus não quis dizer Essas coisas Então Quando você Está de vermelho Ao mesmo tempo Que você Chama a atenção Para você E também É importante Porque foi você Que me convidou Para a live Então Aqui é você Certo? Você também Ganha um poder De persuasão E uma força O vermelho Ele transmite Ele consegue Despertar Os nossos Sentimentos Mais Os nossos Instintos Primitivos Né? Então É ira Mas é paixão É uma faca De dois gumes Sabe? É ira E é paixão É persuasão É atenção Né? Então Quando a gente Vê Uma pessoa Vestida de vermelho Pode ter um monte De gente Passando na rua Mas passou Uma de vermelho Aquilo vai ficar Na nossa cabeça A gente vai se lembrar Que Olha Passou uma Natália Naquele dia Estava de vermelho Ou a Ana Naquele dia Estava de vermelho É uma cor Que realmente É mais marcante Do que as outras Porque o vermelho Pode falar Você explica Sobre todas as cores Agora eu queria Te perguntar Nath Porque eu sei Que é um universo Gente Vocês tem que seguir A Nath Para aprender mais Marcar sua própria Consultoria Se não com a Nath Com uma outra Profissional aí Perto de você Mas Nath Existem Existem cores Que tem mais Vibração A cor Tem várias Propriedades Então por exemplo Está vendo Esse aqui de cima Esse é um vermelho Vou pegar um outro vermelho De outra palhetinha Para vocês conferirem E cada pessoa Vai saber Que é o melhor Vermelho Para ela Exatamente Está vendo Esse aqui É bem mais intenso Do que esse Esse é mais opaco Mais suave Então Não quer dizer Que não possa usar vermelho Porque não fica bem Com o tom de vermelho Existem as graduações Da cor A cor Ela tem propriedades Ela pode ser mais escura Ou mais clara Ou seja Pode todas as cores Mas o mais ideal É dentro daquela cor Qual que é o seu tom Qual é o seu tom Exatamente Olha Por exemplo Aqui eu tenho Outros exemplos De vermelho Ó Tem um vermelho Olha como muda O meu rosto Percebeu? Amei Mostra aí Olha aqui Ó Lindo Tem esse Vermelho aqui Mais vibrante Aí eu vou mudar Olha Um vermelho Mais profundo E Um vermelho Mais quente Percebe a diferença Que faz no meu rosto? Ó Gostei desse Sem dente Presta atenção Muda até Assim A pele da gente A iluminação Da pele O tom da pele Ó Ó Ó Uau Aqui eu ganho vibração Eu sou inverno brilhante Né? Então eu fico muito bem também Com esses tons brilhantes Que te beneficiam também Né, Ana? Então É assim Cada pessoa Tem Olha Olha A gama de cores Dentro de uma palheta só É bastante cor Certo? Mas cada pessoa Vai ter Um tom de azul Adequado Um tom de verde Mais adequado Um tom de rosa Mais adequado De acordo Com a sua beleza E aprender também O que você quer transmitir Né? Se é o dia de usar o verde Se é o dia de usar o vermelho Aquela Entrevista de trabalho Nath Que cor que você acha Que a pessoa deve ir Em qualquer palheta Entrevista de trabalho Eu sugiro Tons mais escuros E profundos Tá? Não o preto Não sugiro preto Porque poderia ser A primeira opção De uma pessoa, né? Ah, eu vou na entrevista De preto O preto Ele é bem sofisticado Mas ele ao mesmo tempo Repele, né? Se tem uma caverna Uma caverna clara E uma caverna escura Você precisa entrar numa caverna Em qual caverna você vai entrar? Na clara Claro, né? A escura a gente não tá vendo O que tem dentro Tem um ar de mistério Um pouco de distanciamento Porque o que a gente não conhece A gente tem medo um pouco, né? Então o preto Ele também transmite Um pouco de distanciamento Um caráter mais fechado Então se você vai Numa entrevista de trabalho E você vai trabalhar Na área de comunicação O preto Não é de forma alguma A cor mais adequada Para você ir Eu sugiro os azuis Azul marinho É muito bacana É uma cor Que tem uma mensagem Mais neutra De credibilidade É uma cor muito bem aceita No meio profissional Então é um pouco mais suave Também do que o preto Porque o preto vibra muito, né? Nem todas as pessoas ficam São beneficiadas pelo preto Ficam bonitas de preto Apesar de todas A maioria Gostar muito de preto E ter muito preto Dentro do armário Uau! Então até isso A gente tem que rever Ao nos conhecer A gente vai rever O nosso armário Vai rever O armário A maquiagem E os acessórios Até os esmaltes, né? Até os esmaltes Eu vi que você botou Um brilhinho aí na unha Viu? Gostou! Eu adorei esse tom de nude E o brilho De inverno Brilhante, né? Então fica muito bom Para você Mas para outra pessoa E também de acordo Com a sua personalidade Sabe, Ana? Então a gente tem que ver Assim A personalidade A característica da palheta De coloração pessoal E o meio em que você trabalha Você é uma comunicadora Certo? Acima de tudo Você comunica A palavra de Deus Você está Ou na igreja Ou virtualmente Se comunicando com as pessoas Então você Precisa passar mensagens De mais abertura De dinamismo De criatividade De credibilidade Depende sempre Da mensagem Que você busca passar Se você fosse uma médica Você precisaria De mensagens diferentes, né? O que você diria então Para uma profissional da saúde Que está nos assistindo? Em qualquer que seja A palheta dela De cores Qualquer que seja a palheta Ela tem que pensar Na área dela Porque se for uma dermato Por exemplo Ela pode abusar Mais um pouquinho, né? Porque ela lida Com a beleza Mas por exemplo Uma oncologista Alguém que trabalha Na área de onco Eu diria Para atender os pacientes Usar um pouco mais de verde Sabe? Para trazer esse bem-estar Para trazer Esperança Esperança, né? Para os seus pacientes, né? E talvez algo um pouco Mais contido também Nos acessórios Como uma forma até De transmitir um respeito A dor que o outro Está enfrentando, né? Exato Contido Mas não sem graça Porque é tão bom Você chegar no lugar E ver que a pessoa Se arrumou Para te receber Né? Dar uma alegria E ainda que você Não esteja se sentindo bem Você foi lá Para ser ajudado Mas você Vai olhar Para aquela pessoa E vai ver Que brinco diferente Uma pedrinha de uma cor E a outra pedrinha da outra Olha o anel dela Que bonito O cabelo dela Está bem feito hoje Gostei da maquiagem Não precisa ser Muita maquiagem Mas só para não dar Aquela aparência De cansaço Para a gente, né? Tirar um pouco Das olheiras Imagina a gente Chega num consultório médico Tá? A profissional lá A médica Toda descabelada Com olheiras Você acha que ela Vai te ajudar? Ou que ela está Precisando de ajuda? Ou seja A gente transmite Uma mensagem O tempo todo Hein, Nath? O tempo todo E a gente pode ser Ou deve ser Intencional Em como a gente Se apresenta Para as pessoas A gente talvez Pode dizer até que A gente está servindo As pessoas Ao nosso redor Hoje, por exemplo Desde de manhã cedo, né? A gente começa o dia cedo aqui Já levantando Às seis da manhã Preparando café Os meninos para a escola Daí a pouco Eu já me maquiei Já me escovei o cabelo Preparei tudo Já fiz a primeira gravação Por volta de dez e meia da manhã E estou até agora Assim, de cílios fustis E aí eu falei com o Gustavo Eu falei Meu bem Eu estou o dia inteiro assim Ele falou assim Eu amei Não é? Ou seja A gente já estava servindo o outro E servindo a nós mesmos Eu falei Gente, eu acho que nem um dia Que eu não tiver gravação Eu acho que eu tenho que me arrumar mais Porque faz bem, não é? Faz bem pra quem está E faz E pra nós mesmos Por quê? Porque a gente ganha confiança A gente sabe que está bonita Adequada Então isso permite Faz com que a gente Possa atuar no nosso máximo Sabe? Aquele dia que a gente não está muito bem Que está insegura A gente quer ficar mais quietinha Não quer ser muito notada Percebe? Como é assim Tipo Ai, hoje meu cabelo não está legal Aí você fica o tempo todo assim Com a mão no cabelo Fica muito quente É, não quero muito aparecer hoje Não tira foto não Porque hoje eu não estou legal Então Você Impede Que tudo que tem dentro de você Transborde Né? Você cria uma barreira Porque você não está se sentindo seguro Então quando a gente Se pergunta os sintomas da depressão Eu ouvi numa live do Gustavo Com o doutor Ismael Pinheiro Que é um psiquiatra cristão Ele fala sobre a depressão E um dos sinais da depressão É que a pessoa começa a parar De querer cuidar de si Sim Pede o interesse de se arrumar E até os cuidados básicos A pessoa não quer às vezes, né? Se maquiar Pentear o cabelo Tomar um banho Se perfumar Porque ela não quer chamar atenção pra si Ela não quer aparecer Não quer ser notada Não quer sair Não quer estar com os outros Agora eu também assisti Um TED Talk Que são aqueles Pequenos discursos Com as descobertas Mais importantes Em qualquer assunto Eu fiquei maravilhada Também li sobre isso Um livro Da doutora Caroline Leif Falando sobre Como a nossa postura externa Pode afetar O nosso interior Então se por dentro A gente não está com vontade De se arrumar De se dar De se doar De viver o nosso máximo Se por dentro A gente não está com vontade De estar com as pessoas E a gente entende Que a gente não devia estar Indo nessa direção Quem sabe O ato de nos arrumar De ir no oposto Desse caminho De reclusão De tristeza Se a gente se arrumar A gente realmente Levanta Esse espírito abatido Super levanta Vou dar um exemplo Início da quarentena Quem é que não ficou De pijama em casa? Ai, não vou fazer nada Não vou sair Não vou me maquiar Não é? Ah, vou ficar aqui No meu canto Ninguém vai me ver Ana Aquilo foi me dando Uma tristeza Eu sou arrumadinha Assim todos os dias Não é porque Eu estou aqui com você Hoje não Eu gosto de me maquiar Gosto muito de acessório De fazer meu cabelo E teve um dia Que eu falei Preciso me arrumar E aí me arrumei toda Fiz o cabelo E tudo mais Fui na padaria Bem cedo Comprar pão Com um vestido bonito Sabe? Olha A diferença que faz Não só na nossa vida Como na vida do outro Eu cheguei na padaria Eu estava com os acessórios Bonitos, coloridos Todo mundo Parou para olhar Porque não estavam esperando Naquela situação De pandemia, né? Alguém chegar lá Bonita Às sete horas da manhã Para comprar um pão Né? E aí quando eu cheguei em casa Meu marido falou Nossa Como você está linda Então olha como O nosso dia Começa diferente Quando a gente se cuida A gente não se cuida Só para si A gente se cuida Para o outro também Porque quando o outro Vê beleza na gente Ele encontra Interesse também Em ouvir o que a gente Está falando Uau Ai Nath Nosso tempo está voando E eu queria que você Fasse um pouco Sobre o cabelo Inclusive hoje Eu falei Gustavo do céu Vou ter que procurar Um salão aqui Para tonificar É tonificar? Fala Tonalizar Porque já oxidou E já estou achando Um pouco alaranjado Aqui para mim Não está alaranjado não Nessa luz do big light Depois a gente Só com os whatsapps Eu te falo Mas então A cor do cabelo Ana Ela funciona Da seguinte forma Você vê Você tem o cabelo escuro E você fica linda Quando faz Quando você puxa As luzes Quando você clareia Um pouco Mas é como a questão Que a gente falou Sobre a plástica No nariz A gente pode mudar Dentro das nossas Características Quando a gente Faz algo Que não pertence De forma alguma Às nossas características Não fica harmonioso Não tem coerência É como se eu Mostrasse uma coisa Aqui para você Ao vivo E falasse outra Totalmente diferente Tá? Já me imaginei Aqui com o cabelo Rosa Por exemplo Exatamente Por mais que Eu possa ser Uma menina Que gosta Do rosa Eu acho Que o cabelo Rosa Não transmite isso Ele transmite muito mais Do que? Um rock'n'roll Mais pesado Não é isso? Não ia combinar Comigo não É um estilo Mais alternativo Mais assiste Eu acho super legal Eu acho super legal Cabelo azul Cabelo verde Mas não ia ser a Ana Não é isso? Não É a Ana Então isso é importante Porque assim A gente Claro A gente sempre Quer melhorar Então às vezes A gente dá vontade De dar uma mudadinha Na cor do cabelo Né? Então a cor do cabelo Ela deve harmonizar Tanto com a nossa Coloração pessoal Que é o nosso Subtom de pele Quanto com a nossa Iris Com os olhos Exatamente Então existe sim Um louro Um tom de louro Para cada mulher O tom de louro Que é para você Não é o mesmo Que é para mim O tom de louro Que é para a Mari Não é o mesmo Para você Eu amo essa comparação Com a Mari Porque nós duas Como irmãs A gente é tão parecida Mas tão diferente Nas tonalidades Que quase Que a gente se encontra Olhando o que é O oposto É exatamente isso Porque você É inverno brilhante E ela é virão suave Olha a diferença É o oposto mesmo Certo? E também As personalidades São muito diferentes Apesar de vocês Serem parecidas Fisicamente E das duas Morarem no meu coração Mari Um beijo Cis Você que me apresentou A Nath Beijo Mari Muito obrigada Viu Por confiar no meu trabalho E me indicar para a Ana Também Eu fiquei muito feliz De conhecer as duas E a música que você Cantou no início Ana Foi uma música Que sempre cantei E me marcou Muito Porque quando eu falo Que você é linda demais Na vida inteira Eu me achava feia Tá? Sério? Verdade Mas Eu tinha uma autoestima Bem elevada Eu me achava feia Mas eu falava Ai, eu dou o meu jeito Eu dou o meu jeito Então eu fui dando o jeito Até hoje a gente dá jeito Né? E assim a gente vai aprendendo Mas essa questão Da comparação com a Mari Que eu tava falando É realmente O que é bom pra uma pessoa Nem sempre é bom Pra outra pessoa É claro que Ela tem um olhinho verde Então o louro das luzes dela Não vai ser o mesmo louro Das minhas luzes Não é isso? Exatamente, Ana E a temperatura da pele dela É diferente da sua também Além da característica A sua é brilhante Então você consegue carregar Cores mais vivas Com mais impacto A Mari precisa de mais suavidade Você acredita Que ela me abençoou Com tantas roupas Do closet dela Depois da sua consultoria Ela falou assim Ana, tudo isso aqui Que eu usava Não é o melhor pra mim E é exatamente o seu Então toma Eu trouxe tanta coisa linda Pra casa Vamos fazer uma troca, né? Vocês fizeram o intercâmbio De fetas de roupa, né? E sabe as amigas Que estamos assistindo Já vão marcar uma consultoria Já vão marcar as trocas Isso, exatamente Acho que você já economiza, né? Economiza Às vezes eu falo É, exatamente Quando eu tenho assim Duas amigas conhecidas Que fazem Eu até já sinalizo Eu falo Ó, sua amiga Deu um resultado Que vai ficar bom Com esse blush, tá? Passa pra ela Então Eu já vou dando a dica, né? Porque a maquiagem Também é importante Nesse sentido Às vezes a gente passa Uma maquiagem E não fica boa na gente Às vezes a gente não tem A oportunidade também De experimentar Essa maquiagem antes, né? Tá fechadinha na caixinha Então Com o teste de coloração A gente consegue Ter uma noção De Do que ficaria melhor Do que não ficaria tão bom Né? O blush é mais rosado Ou é mais terracota O batom é mais rosinha Ou é mais pro pêssego Então Todos esses detalhes A gente consegue saber Através do teste de coloração E claro Analisando os traços faciais Também, ó Formato de acessório Tá vendo? O decote O formato do cabelo Eu vou dar um exemplo aqui, ó De mim, ó Você tá linda com esse colar mais comprido Por cima da blusa Por quê? Porque ele cria uma sensação de respiro Parece que o decote é maior Mas não é Então existem truques Que a gente usa, né? De estilo Existem técnicas Que a gente usa Pra harmonizar Sabe? Às vezes a gente pode parecer sufocada Então coloca um colarzinho comprido Por cima Ou quem tem um pescoço mais achatado Um pescoço mais comprido Quem é mais baixinha como eu Quem é mais alta Então tudo isso pode ser harmonizado Com uma consultoria de imagem Com uma consultoria Às vezes não precisa nem tanto da roupa Às vezes o acessório É que também vai ajudar bastante Então como a gente tá aqui Pequenininha Só eu e você O rostinho O que a gente tá usando no pé Não tá importando tanto, né? Nesse momento O importante mesmo É a fotinho 3x4 aqui A cor que a gente tá usando Maquiagem, cabelo E acessórios, né? Então, gente Não percam essa oportunidade De aprender mais sobre vocês Com algo que eu acho Que é recente pra nós, né? Eu tenho sido beneficiada Pela consultoria de imagem Acho que tem pouco mais de um ano E realmente mudou A maneira como eu me visto Ou como eu compro uma roupa Eu economizo não só nas trocas Com amigas Mas sabendo escolher melhor Não gastando com aquilo Que eu não vou usar Que não vai ficar bem em mim E valorizando realmente Quem o Senhor me fez pra ser Nath, eu queria te falar Sobre cabelo mais um pouquinho Eu comecei a tentar voltar A usar o meu cabelo natural Eu nem sabia O tanto que ele tava anelando Porque tinha muitos anos Já que eu só usava ele escovado Desde que eu cortei culto Da última vez Eu fui modelando Com a escova Ele foi crescendo Eu fui modelando com a escova E depois com o Babyliss Mas deixa eu testar E eu me impressionei O tanto que ele ainda Tá anelando, sabe? E você me falou Pelo meu rosto Que é melhor eu ter mais volume Exatamente Então Como você já tem Bastante mensagem aqui De segurança De força, né? Quando a gente usa O cabelo liso A gente reforça As mensagens Que a gente tem No rosto de força Quando você usa ele Com movimento Como tá hoje Porque ele não tá liso Ele tá ondulado Com movimento Você me falou Que, por exemplo Pra mim não é o ideal Esse cabelo assim Tão preso Exatamente Pra mim é melhor Um cabelo com movimento Soltando um pedaço Isso Olha como suaviza Percebe você no vídeo? Uhum Então Quando você prende Os seus traços Que são fortes Eles ficam mais fortalecidos E aí às vezes Você pode ficar com Um semblante muito fechado Então O cabelo ondulado Pra você Ou anelado Com movimento Ele traz Essa suavidade Então depende muito Da imagem Que você quer passar Porque se você Trabalhasse Por exemplo Se você fosse militar Talvez fosse Uma boa ideia Entende? Entendo Vai depender Da mensagem Que se quer transmitir Exatamente Eu tô nesse momento De decisão Porque Gente A tal da transição capilar Ela é muito Trabalhosa Nath Então eu tenho tentado Usar mais No meu dia a dia Quando eu não tenho Uma gravação Quando eu não tenho Que me apresentar Muito Porque ele ainda Não tá tão bonito No natural Mas Eu na verdade Eu até queria Te ouvir sobre isso Porque Eu acho também Que a gente não tem Que ter uma ditadura Do natural O que é mais prático Pra mim? Exatamente Ana Eu tô contigo No agro É aquela coisa assim Ah, seu cabelo É cacheado Ele tem que ficar cacheado Não é isso Eu acho que você Tem que dar uma oportunidade Pro seu cabelo Do jeito que Ele foi pensado Pra você Porque No seu caso Seu cabelo é cacheado E fica melhor cacheado Né? Eu vou dar O meu exemplo Também Eu tenho rosto Bem fininho Imagina se eu uso Um cabelo Muito, muito, muito liso Meu rosto Fica mais fino Então eu preciso Desse volume Aqui também Ó Pra dar um volumezinho Pro meu rostinho Tá? Então É O que eu sempre falo Pra minha cliente É pra dar Uma oportunidade Só que nós temos Um temperamento Que se desenvolve Ao longo da nossa vida E a gente pode ter Um temperamento Que não se encaixa Muito dentro Do cabelo cacheado Porque o cabelo cacheado Ele fala sobre Um espírito mais livre Né? Sobre Um espírito lúdico E criativo E divertido Às vezes A pessoa que é muito tímida Imagina com o cabelão Muito cacheado Então ela não vai conseguir Se reconhecer no espelho Porque aquilo vai Um pouco de encontro Com a personalidade dela Não quer dizer Que o cabelo Ah, o cabelo nasceu Errado na minha cabeça Não é isso É porque a nossa personalidade É modulada Através da nossa criação Onde nós nascemos Como nós fomos tratados Ao longo da vida Nós temos características Que a gente pode desenvolver E temos outras características Que ficam lá guardadinhas E nunca são desenvolvidas E outra coisa, Nath Do anelado Ou do cacheado É que pra ele realmente Ficar naturalmente bonito Dá muito trabalho Muito Muito trabalho Então eu acho que Depende também disso Por exemplo Eu sou uma pessoa Que estou aqui Constantemente nas câmeras Esse meu processo Esse meu processo de transição Outro dia eu estava vendo Um vídeo em que eu ministrei Na igreja da Lagoinha Matriz Lá em BH Agora, né? No mês de setembro Eu falei Meu Deus, eu não acredito Eu testei Esse Esse cabelo cacheado É um cacheão Eu acho assim Que quem não tem que estar Em público todo o tempo Ou pode passar por uma transição capilar De uma forma menos exposta Eu não sei Não sei se eu estou conseguindo me expressar Mas pra mim Pra mim Eu acho que tem mais a ver Com poupar o meu cabelo Do secador Do babyliss A maior parte dos dias Em que eu puder Do que A gente ficar Só com o cabelo natural Entendeu? Porque Pra ele ficar bonito Tem uma série de coisas Que a pessoa precisa fazer Até que aquele cacho Realmente seja O melhor daquele cabelo Entendeu? Exatamente Então, Ana Eu acho que A solução Natural Assim como você fez É maravilhosa Porque no dia que você quer Você modela o seu cabelo Faz uma escova Faz um babyliss No dia que você quer Deixar natural Você deixa natural Você tem oportunidade De usar o cabelo Do jeito que você quiser Liso Ondulado Cacheado Né? Quando você alisa O seu cabelo Permanentemente Com algum processo químico Você só tem uma opção Usar ele liso Se você quiser usar cacheado Nem o babyliss Dura muito Você vai fazer Passam algumas horas E ele vai voltar A ficar liso novamente Então Por isso que eu falo Para dar uma oportunidade Não quer dizer O que acontece Com o cabelo cacheado Que incomoda Muito as cacheadas Eu sei porque eu tenho cacheado Mas o meu Eu arrumo Assim Eu ajeito na frente Porque o cabelo Todo cacheado Ele tem o frizz E o frizz Dá a sensação De que o cabelo Não está cuidado De desleixo Ou que está um pouco Descabelada Então Isso para compromissos Mais formais E para aparecer Na frente da câmera Pode incomodar Sim E realmente Você Quando fala Assim Nossa Que coragem Que eu tive Quando eu fui lá E usei Meu cabelo Cacheado Teve coragem Por que você não tem controle É um cabelo Que você não controla É verdade Cada dia Quem faz transição capilar Vai fotografando Para dizer Hoje deu certo Hoje o que eu fiz Não deu certo Aprender o que está certo É isso É um cabelo Que você não controla Então Você não tem O que é que queremos Então odiar As nossas queridas amigas Que conseguiram lidar E fazer esses cachos Maravilhosos Palmas para elas Palmas e palmas Para a dedicação Porque elas passam Muito tempo Na frente do espelho Finalizando o cabelo Com produtos Esperando ele secar natural Sem colocar a mão Sabe? Tem várias técnicas Então Dá trabalho Mas tudo dá trabalho Na vida, né? Se você Quer uma casa bonita Arrumada Dá trabalho Se você quer uma comida gostosa Dá trabalho E se você também Quer ter uma imagem Adequada Que você fique satisfeita Com a sua imagem E transmita as mensagens Que você está buscando Dá trabalho também Então a gente tem que pensar No custo-benefício É verdade Para mim Tem sido assim Um libertador Poder variar o cabelo Mas também entender Que eu concluí E ainda é o menor trabalho Para mim Escovar esse cabelo Nath O que você gostaria De deixar assim Como mensagem final Para a gente encerrar Nosso bate-papo Tão especial Ai, fluiu, né, Ana? Muito! Muito Acho que é um gostinho De quero mais Para a gente aprender mais Lá no perfil da Nath Isso, gente Vamos visitar o meu perfil Primeiro eu quero te agradecer Imensamente Pela sua generosidade Por confiar no meu trabalho E por passar isso Para as pessoas também, né? Que dentro de cada beleza Existe um propósito, né? O porquê que aquela beleza É diferenciada de todas as outras, né? Então eu quero te agradecer muito Pela oportunidade de vir falar aqui De passar um pouco para as pessoas De informação sobre as cores No meu perfil tem muito mais Estamos também com Olha, eu vou fazer uma Uma promo aqui Só para quem está aqui assistindo, viu? Uba! Só para quem está aqui É rapidinho Vou liberar 30% 30% de desconto Para o webinário de acessórios Que é um curso online, ao vivo Para você aprender a usar Brinco, colar, pulseira E harmonizar com o seu rosto Com a mensagem que você quer passar Mas são só para os 30 primeiros Tá, Ana? Uau! Que dia que vai ser o webinário de acessórios? O webinário vai ser São dois dias São dois módulos Que tem o módulo de Brincos, colares, pulseiras, anéis Tem o módulo de sapatos, bolsas, cintos E óculos Que também é muito legal Então são dois módulos Dia 27 e 28 de outubro E quem vão ser essas 30 primeiras? Como que é? Vai ser um sorteio? Vai ser lá nos comentários do seu perfil? Como é que é? Então, entra no meu perfil Que lá na minha bio tem as informações Clica na bio, no link da bio Que vai ter lá para você acessar E garantir a sua vaga E rapidinho que estão 30 só Gente, olha A gente tem mais de mil pessoas assistindo Já vamos encerrar essa live Porque tem muitas mulheres Boando lá no perfil da Nath Eu quero te agradecer muito Muito, Ana E eu sou muito abençoada também Pelo seu trabalho Pela sua palavra aqui Todo dia eu estou lá olhando Vou ver o que a Ana falou hoje O que a Maria falou hoje Sua família é muito abençoada Amém! Um beijo grande, Nath Te amo Você faz parte da minha vida No meu dia a dia Dentro do meu closet, viu? Ah, meu Deus Me senti abraçada Me senti abraçada Um grande beijo Continue brilhando por aí Com sua cartela de inverno brilhante Tá bom? Você também Um beijo para todas as meninas Deus abençoe Tchau!